Porque o juiz, bem ou mal, ele está dentro do seu cabinete, o contato que ele tem com os advogados, pressionando por soluções, é muito menor do que o advogado, e os funcionários têm esse contato direto com os funcionários. Eu acho que a partir do momento que as medidas começam a ser tomadas, quando se percebe que há tentativa de mudança, isso já é uma motivação para aumentar a motivação, já é uma justificativa para aumentar a motivação. O que torna quase invencível a desmotivação é a sensação de que tudo está estagnado e só andando a pior. Isso é terrível, porque não se tem uma perspectiva. Agora, nós temos visto muitas ações dentro do Judiciário Paulista no sentido de melhorar essa situação. Então, mesmo a própria corredoria e a presidência têm trabalhado em conjunto, têm atuado em locais críticos, como, por exemplo, no meu caso específico, eu trabalho no Foro Regional de Santo Amaro. Foro Regional de Santo Amaro tem uma população, atende a uma população equivalente ao estado de Santa Catarina, mais ou menos. E nós estávamos numa situação caótica. Mas, pelo menos, houve uma atuação efetiva da administração para tentar solucionar isso. Então, tem as equipes da corredoria que estão passando nos cartórios para tentar colocar o serviço mais ou menos em dia. O tribunal tem atendido com indicação de juízes para auxílio sentença. Quer dizer, medidas estão sendo tomadas. E isso é uma fonte de motivação, porque se percebe que vai haver melhora. O que não pode é simplesmente dizer, ah, não tem jeito, a situação não é essa e paciência, vamos nos conformar com o que temos. Isso realmente, aí não há motivação que resista. Doutora Aeta, a conciliação é um caminho efetivo para acelerar a distribuição da justiça? Sem dúvida. A conciliação tem se mostrado em todas as áreas de conhecimento como um caminho sempre buscado para a solução dos litígios. Agora, é importante que se diga que não há como se afastar do Poder Judiciário a tutela dos direitos. Isso é um princípio constitucional. Então, embora eu acho que tenha que se motivar cada vez mais, incentivar a conciliação e a mediação, ela não pode ser um mecanismo como que preparatório ou obrigatório antes da propositura de uma ação. Isso eu acho que tem que ser preservado. Tenho conhecimento que na justiça do trabalho isso foi instituído, houve muita crítica na época, inclusive, porque se considerou que era inconstitucional. Não atuo na área trabalhista e não sei qual o resultado prático disso, se houve uma diminuição efetiva do número de litígios em função dessa conciliação prévia. Mas me parece que toda conciliação que é obrigatória já começa mal, porque obrigar a conciliar é algo que não existe. É necessário que as pessoas estejam preparadas para isso e tenham disposição. O maior exemplo da necessidade de mediação eu ouvi de um especialista em que disse que, olha, olho por olho e os dois ficam cegos. Quando as pessoas têm esse conhecimento, incorporam esse princípio, então eles veem a necessidade de vamos todos manter o nosso olho e vamos chegar, então vamos manter a visão e chegaremos num ponto comum que atenda a todo mundo. Duas novas figuras foram inseridas no ordenamento jurídico com a reforma constitucional nº 45, que é o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Como a senhora recebeu essas inovações? Elas vieram para o bem da justiça ou elas não vão trazer nenhum retorno na opinião da senhora? Olha, eu acho assim, a princípio, a maioria dos juízes sempre viu com muita reserva essa possibilidade de um conselho externo, que controlasse o poder do judiciário. Por quê? Porque é o risco da interferência na atividade jurisdicional. Isso é uma coisa que nunca pode ser admitida, porque a partir do momento que o juiz não for livre, independente para decidir, então o poder do judiciário acabou. Então, acho que a maior resistência era essa, como que alguém pode atuar controlando a atividade do poder judiciário. Agora, passada essa fase, porque já foi aprovado, já está instituído, ele está atuando, eu tenho que dizer que a atuação, no meu ponto de vista, tem sido positiva. E, pior, tem demonstrado que havia realmente necessidade de uma intervenção. Por quê? Porque eu quis dizer, olha, o poder judiciário, ele se autocontrola, então, porque existe a própria corredoria dentro do poder judiciário que atua, e o poder judiciário está sujeito a um controle, a uma fiscalização administrativa do Tribunal de Contas, por exemplo. Só que, isso realmente não estava se demonstrando eficiente. A gente tem visto pelo que tem aparecido, pela própria atuação do conselho, pelas medidas que eles têm tomado. Quer dizer, havia necessidade mesmo dessa interferência. Eu acho que, talvez, num segundo momento, ele até perca tanto a relevância, porque a gente vai estar numa situação mais estável, numa situação em que as coisas tendem a chegar num equilíbrio. Mas a intervenção... E não é num momento, desculpe interromper a Sarah, mas, nesse momento, não seria o momento do Conselho se tornar uma coisa de planejamento estratégico, por exemplo? Também. Até o momento, ninguém pensou nisso, porque acho que não chegou nessa fase. Acho que eles estão discutindo ainda outras questões. Por exemplo, essa questão do nepotismo. O nepotismo em São Paulo está resolvido já há muito tempo. A gente percebeu que, em muitos outros estados, a questão era premente. Havia necessidade de interferência. E, assim, por mais que se diga que, ah, bom, eles não poderiam ter normalizado dessa forma, eles extrapolaram na sua função constitucional, o fato é o seguinte, não existe argumento sério que me convença, que é bom para a administração pública, que um juiz ou desembargador possa nomear um parente seu sem concurso para qualquer outra função. Não consigo, nada do que disseram até hoje me convenceu. Então, é bom para a administração? Não me parece que seja. Me parece que o concurso público é a forma eficiente para se contratar funcionários. E, apesar de toda a discussão em relação à forma como isso foi implementado, eu não posso negar que o fundo, eles têm razão. No fundo, está correta a decisão. Então, acho que o resultado vai ser positivo, ainda que disso tenha decorrido um grande desgaste. Ora, qual é o risco? O risco é que ele passa a extrapolar a sua função. E aí não se tem como segurar isso. Mas eu acho que também não é isso que pode acontecer, porque você tem ainda o Supremo Tribunal. Então, a partir do momento em que isso ocorrer, fatalmente a discussão vai acabar no Supremo. E aí precisa ver o que vai ser. Porque, em última análise, é a última instância para definir o que é constitucional ou não dentro do nosso sistema. E a contratação do funcionário, entre aspas, que acaba sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, essa forma de contratação, na opinião da senhora, é a mais adequada? Não, eu sou absolutamente contrária a essa forma de indicação. E eu acho que não vai resistir por muito tempo. O Instituto, numa das nossas reuniões, nós, inclusive, discutimos essa questão e queríamos entrar em contato com... Entramos, inclusive, em contato com o senador... Jefferson Pérez. Jefferson Pérez. Fez uma proposta de emenda constitucional para alteração dessa forma de indicação. Ora, não consigo compreender no que contribui para a boa atuação do Supremo Tribunal Federal o fato de os ministros serem indicados pelo presidente da República. Não consigo, não encontrei um argumento. Você dizia, bom, mas é porque a função dele é política. Bom, tudo bem, a função é política, mas a gente não pode confundir o Estado com o governo. Com um governo específico que atua num prazo determinado e de uma forma específica, porque foi eleito para aquilo. Então, eu não vejo em que termos isso possa colaborar para um aprimoramento da função do Supremo. Acho que me parece que a forma mais adequada seria com o prazo certo de atuação, com o mandato para esses ministros e a escolha dentre juízes de carreira, talvez numa parte, como é feito para a composição do próprio tribunal se preservar num quinto constitucional para membros do Ministério Público, para membros da advocacia, que venham da advocacia e uma parte com juízes de carreira. Acho que isso seria mais adequado. Tá certo. Doutora Eta, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Sabemos aí de um evento que o Instituto Paulista dos Magistrados vai realizar abordando justamente a crise no Poder Judiciário. Se é crise, vai ser uma crise ou uma mudança para melhor? Queria abrir espaço para a senhora. Então, eu convido a todos que queiram participar. Nosso congresso é o congresso anual do Instituto Paulista de Magistrados. Ele será realizado no auditório da Serasa nos dias 5 e 6 de outubro. E o tema é justamente Judiciário, crise ou mudança. Nós, como temos feito todos os anos, o Instituto procura promover o debate daqueles temas mais prementes, principalmente voltados para o Poder Judiciário. E eu tenho certeza que, como nos anos anteriores, nós vamos alcançar muito com essas discussões com as exposições que serão feitas nesse congresso. Então, fica aqui o convite para todos que queiram dia 5 e 6 de outubro no auditório da Serasa. Aqui na capital de São Paulo. Aqui na capital. Tá certo. Muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço. E assim encerramos nosso Frente a Frente para a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.